Ídolo, ícone da superação, coragem, garra. Para muitos, um super-herói. A gente pensa no Ayrton Senna, a gente pensa num super-herói. Um super-herói é alguém que tem um super-poder. O super-poder dele é o poder de transformar em nossas as vitórias dele, né? Entre os artistas, o que não faltou foi criatividade na hora de customizar os capacetes para a exposição Senna na Cabeça e no Coração. O Ayrton foi uma paixão nacional, então acho que o coração entra com essa ideia dos afetos que ele foi capaz de provocar no Brasil inteiro. 22 personalidades participaram da iniciativa, que teve o objetivo de homenagear o tricampeão mundial. Entre elas está a cantora Fernanda Takai, que colocou pequenas flores por todo o capacete. Eu pensei em utilizar alguma coisa que eu pudesse comprar, mas pudesse aplicar de alguma forma, muito delicada e com muito... Era necessário muito empenho, porque eu acho que é isso que o Ayrton inspira em todo mundo. O vocalista do Jota Quest, Rogério Flauzino, a cantora Paula Fernandes, também deixaram suas marcas. Todas as obras ficam em exposição até o dia 24 de agosto. Eu pensei muito no Fran, meu filho, que tem 7 anos e nasceu no dia 21 de março de 2007. E essa semelhança com a data de nascimento do Senna me fez pensar que ele tinha que participar. E aí a gente coloriu juntos, né? E usamos essas cores, o verde para alinhavar, né? Depois a gente coloriu de amarelo e azul. E o vermelho entrou para dar essa força, essa velocidade, essa fúria da Fórmula 1. Sofia tem apenas 11 anos. Não viu o piloto correr, só ouviu histórias. Muitas. E que foram suficientes para deixar a menina paralisada e com os olhos vidrados no capacete original de Senna. Para mim o Ayrton Senna é um grande corredor de Fórmula 1. Para o meu pai, ele é um grande ídolo, para mim também ele é. Sou fã do Ayrton desde o início da carreira dele. Esses valores que ele tinha, eu costumo passar para ela, para ela entender quão importante esse ídolo nacional foi para o Brasil e para a gente. As peças já foram vendidas para um grupo de empresários de Belo Horizonte. O dinheiro arrecadado será destinado ao Instituto Ayrton Senna. Todo esse recurso que foi arrecadado com essa exposição está sendo direcionado para desenvolvimento de projetos educacionais do Instituto e atuando tanto em Minas como no Brasil inteiro. Música Querem ir lá ver? A exposição está no BH Shopping até 24 de agosto. Fiquem...